E aí, tá pronto? FIGHT! Quem disse que eu rabo era? Confiança! Confiança! Eu adiro alquimia! REC! REC! Se acha que é o brigadiano! O que você acha? Qual? Fique! 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 Eu sou forte, mas veneno de fundo! Fique! Fique! Furação! Alquimia! Confiança! Melodia! Hecking! Determinação! Fura! Determinação! Fala! Fala! Suar! Sai pra essa porra! Sai pra essa porra! Ele estáaky aí! Suar! Disposto a terra! Discundirão! Caramba! nuclear! Ataca! E um nomeczeiro! Nicâteos de 합니다! Segura! Mas eu acho que morreu essa pesquisa. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL SALE LAS A CIDADE NO BRASIL A I��터 Sonata, Aurora, Alquimia Chama, Revolução Sonata, Aurora, Alquimia Sonata, Aurora, Alquimia Sonata, Aurora, Alquimia